Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Bita começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Diário da Dieta e hoje eu vim mostrar para vocês como que foi o começo da minha semana, segunda, terça e um pouquinho de hoje, quarta-feira, tá? Eu mostrei tudo que eu comi no almoço, no café da manhã, no café da tarde, na janta, também mostrei que eu tô tomando uma coisinha nova que ajuda no emagrecimento, também mostrei fazendo exercícios, ai meu Deus, pois é, mostrei tudo, gente, e espero muito que vocês gostem desse vídeo, então, bora lá! Bom meninas, e nesse dia o meu esposo ia sair bem cedinho porque ele ia fazer uma viagem a trabalho, então eu já acordei com ele, fiz um cafezinho da manhã para ele, mas só tomei café com leite, e aí depois, quando eu fui para a casa dos meus pais, eu realmente tomei o meu café da manhã, que foi um cafezinho preto normal, e depois eu fiz três ovos, porém, eu comi só dois e meio, porque um a minha filhinha comeu, então eu fiz esses ovos, mas como a gema estava bem molinha, eu dei um pouquinho para ela também, aí eu coloquei esse temperinho, que é um tempero de alho com pimenta, mas ele não é forte e ficou muito gostoso no ovo, e aí como não tinha limão pepper, eu coloquei esse e ficou muito bom, e essa geminha, gente, estava uma delícia, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de comer ovo no café da manhã, que dá saciedade. Quando foi 11h30, é o horário do meu almoço no serviço, eu sou CLT, mas eu faço home office, então eu fui comer a marmitinha que eu mostrei para vocês fazendo, né, aquele dia, que é batata, chuchu, cenoura, arroz, feijão e carne moída. Bom, meninas, e agora de café da tarde, eu vou fazer pão na chapa, para mim e para o meu pai, e um cafezinho mesmo, sabe? Eu peguei aqui a panela, e vou fazer esse pãozinho na chapa, também tem algumas frutas aqui, e eu não quero que estrague, então eu vou comer, ó, a minha goiaba já estava ficando machucada, então eu vou comer goiaba, e se eu ainda continuar com fome, eu vou comer uma maçã, porque eu também não quero que ela estrague. E vai ser isso, por enquanto, com os cafés da tarde, porque eu confesso que eu estou com fome. Então eu prefiro comer duas fatias de pão e fruta, né, com café. Bom, meninas, e aí, essa semana, eu estou na casa dos meus pais, né, então eu não vou conseguir ir na academia, mas eu não quero ficar, eu tenho que fazer exercícios, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercícios em casa mesmo, e eu vou usar um aplicativo, que ele é muito bom, que eu vou deixar o nome dele aí na tela pra vocês, tá? Que ele mostra pra você quais exercícios que você precisa fazer, e ele se adequa, tipo, ao que você precisa, sabe? Que nem eu coloquei que eu preciso perder peso, então ele vai colocar pra mim os exercícios que servem pra perder peso, né? E assim, ele é muito bom, porque você pode fazer no seu quarto, na sala, em qualquer lugar, sabe? Você não precisa necessariamente ter um espaço pra isso, e não precisa ir na academia se você não tiver condições de pagar, né? Que nem no meu caso, eu tenho academia lá no meu condomínio, mas às vezes lá fica muito lotado, e não é muito grande a academia, então eu não consigo fazer, às vezes, o que eu quero. E às vezes, tem muita gente lá, e eu não gosto muito, sabe, de fazer exercícios quando tem muita gente. Além de eu ficar com um pouco de vergonha, porque agora eu não tenho mais tanto costume assim, em 2018, quando eu comecei a fazer academia, eu não tinha nada, nada, nada de vergonha, sabe? Eu gostava muito de fazer, até porque lá na Smart Fit tinha professor, então eles me ensinavam você a usar o equipamento, que era muito mais fácil, eles estavam te acompanhando. Então, se você tava fazendo errado, eles iam lá e falavam pra você, olha, você tá fazendo errado, é assim, é assim, é assim. Quando você faz em um condomínio, assim, você tem que saber de fazer, sabe? Porque não tem ele, né, pra te ensinar. E aí, tem os equipamentos lá, até que legais pra utilizar, só que eu não lembro como que faz o exercício. Aí eu fico com vergonha e acabo geralmente fazendo braço, né, a parte superior, que é com aqueles pezinhos, faço aquele simples de coxa, né, que é pra coxa, e faço esteira. De resto, assim, eu fico morrendo de vergonha de fazer, porque eu não sei como faz, não sei nem como muda o peso lá do equipamento, e aí fico com vergonha e não faço. E aí eu acabo fazendo esteira. É muito bom fazer esteira, porque é cardio, e na situação que eu estou, eu preciso fazer um exercício, né, então é bom pra mim fazer o cardio. Mas é ruim não fazer os outros exercícios, porque a gente precisa de fazer musculação pra perder essa flacidez, né, então eu fico meio assim. Então eu vou baixar esse aplicativo que eu já tinha lançado uma vez, vou baixar ele de novo, né, porque essa semana inteira, até sábado, eu vou ficar aqui na casa dos meus pais. E aí aqui não tem academia e não tem como ficar indo lá pro condomínio só pra fazer os exercícios, né, então eu vou fazer em casa e vou gravar pra vocês. Hoje mesmo, hoje eu vou fazer, né, depois do meu expediente, após as seis. Agora eu estou no meu horário de café, então depois eu vou mostrar pra vocês tanto o aplicativo como fazendo alguns exercícios, tá? Não sei se vou mostrar todos, porque ainda tenho vergonha, mas se eu conseguir fazer direitinho, bem bonitinho, eu mostro pra vocês, tá? Bom, a água do café começou já a ferver, e eu vou colocar aqui o pãozinho na chapa pra mim e pra o meu pai, e ele tá lá em cima com a bebê, pra gente tomar um cafezinho da tarde. Aí, meninas, eu fiz aqui o nosso cafezinho da tarde, fiz mais pão porque o meu pai vai comer, e com certeza ele não vai comer só dois, tá? Eu faço certeza disso. Aí eu coloquei um pouquinho de leite em cada café e adoçante. e bora comer nosso lanchinho da tarde. Bom, meninas, e aí essa dieta tá sendo quase a dieta do ovo, né? Mas na janta eu comi esses ovinhos aí também, tá? Com o mesmo tempero que eu comi no café da manhã, porque eu gostei muito dele. E aí eu comi de jantinha. No outro dia, no caso, quarta-feira, hoje, eu já fui preparar o meu café da manhã e separei o psyllium que eu ia tomar, que foi aquilo que eu falei pra vocês que ajuda na dieta, porque ele faz o seu intestino funcionar, então ele te ajuda, né? Se você tem o intestino preso. E aí eu separei todo o meu cafezinho da manhã, separei essas bananinhas que já não estavam muito bonitinhas, fiz três ovinhos de novo, coloquei o mesmo tempero e fiz um cafezinho preto normal também pra tomar. E esse foi o meu cafezinho da manhã. E eu não enjoo de ovo, tá, gente? Eu sei que muita gente pode achar que enjoa, mas eu não enjoo. E aí eu mostrei pra vocês como fica o psyllium. Eu coloco essa quantidade de água e duas colherzinhas dele, pequena, tá? E aí, gente, eu fui tomar, só que eu tava nervosa. E eu tava rindo muito, mas eu consegui tomar no final. Só que a minha mãe, ela coloca na banana com canela. É muito mais fácil de tomar, tá, gente? De comer, no caso, né? Então, se vocês quiserem fazer, comer isso aí, come com uma fruta, igual a minha mãe faz, com banana e canela. Ó, meninas, o que eu acabei de tomar foi o psyllium. É, eu vou mostrar aí pra vocês, a minha mãe coloca na banana com canela. E é muito mais fácil de comer ele, né, no caso, do que tomar. Porque eu acabei de tomar e ele dá um pouco de ânsia, sabe? É, então da próxima vez eu vou colocar na banana pra tomar. Minha mãe já tinha falado que era mais fácil na banana, mas eu fiquei meio assim. E resolvi tomar. É, ele é muito bom pro intestino, tá? E pra outras coisas também que eu vou contar aqui pra vocês. E acabei de tomar. Não foi uma experiência muito boa, não. Mas eu sei que ele é bom pra ajudar no processo de emagrecimento. Bom, meninas, aí o almoço foi a mesma coisa do outro dia, né? Porque eu fiz a marmitinha, então foi a mesma coisa. É, acabei não gravando, mas mostrei pra vocês o mesmo vídeo, que é arroz, feijão, carne moída com os legumes, tá bom? Pro café da tarde, juntamente com o pré-treino, né? A gente tomou um chazinho mate de pêssego. E aí eu peguei e tostei os dois pães, né? Pra mim e dois pro meu pai. E aí tinha torradinha também pra gente comer com doce de leite. Doce de leite pro pré-treino ou pós-treino, ele é muito bom. E você pode comer, no caso eu comi com uma torradinha, tá? E dois pães. Bom, meninas, em seguida eu já fui ali colocar zumba pra emagrecer no próprio YouTube, tá? Eu ia usar o aplicativo, mas eu achei que seria mais fácil colocar no YouTube o zumba pra eu ir acompanhando o porquê. Eu teria que ficar de olho na minha bebê, então eu coloquei ela no tapetinho pra ela ficar brincando enquanto eu fazia zumba na sala, né? Que no caso é tipo umas danças, assim, junto com o exercício, ó. Igual eu tô mostrando aí pra vocês. E aí, olha só, eu passando um pouquinho de vergonha. Mas eu sei que isso vai motivar alguém. Eu espero que motive alguém. Porque, gente, eu tô com muita vergonha de postar isso, tá? Eu não tenho muita coordenação motora pra dança. Então eu tô com muita vergonha de postar. Mas eu espero que ajude vocês e motive vocês também a fazer em casa. Essa aula desse professor é muito legal, porque, olha só, ele faz movimento super facinho, sabe? Pra gente que não tem noção de dança mesmo, sabe? É até engraçado fazer. Mas, gente, vocês não têm noção do quanto isso cansa. Eu fiz um pouquinho ali, né? Enquanto a bebê tava tranquila. E, gente, cansa demais. Porque, assim, parece que é bobo, mas é uns exercícios e umas dancinhas que te cansa. E, olha, eu consegui até suar fazendo essa aula. E, bom, gostei bastante. Vou fazer todos os dias. Só não sei se vou continuar postando aqui, gravando pra vocês. Se vocês gostarem, daí vocês contam aqui pra mim depois, tá? Bom, meninas, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu fico com muita vergonha quando eu mostro aqui fazendo exercício, mas é assim mesmo. Não pode ficar sem fazer. E eu gosto de postar sempre aqui tudo que eu faço da minha rotina, porque eu sei que muitas meninas sentem motivadas também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário que é muito importante também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, por favor, deixa um like ou um comentário pra me ajudar. Tchau! Tchau!